é gafisa, gafisa como sempre, é um espetáculo, nunca decepciona né, então o ativo que está em tendência primária, secundária e terciária de baixa, o que você faz quando ele sobe, quando ele sobe você vende, ele tinha subido aqui, tinha, então o cara quer vender, tudo aqui é venda, 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 o papel está indo para o saco, para o lixo, para o fim do mundo, para Hades, ele está indo para Hades, pensa nisso, se você não lembra do que é, vai estudar mitologia grega e você vai chegar lá, então isso aqui está indo para Hades, é um cenário típico de venda, qualquer coisa que acontecer com esse papel, o cara está querendo vender né, essa linha aqui ficou uma bosta, vamos fazer outra, o cara pega essa aqui, vamos dizer, esta aqui, olha que linda a linha de tendência de baixo, e o cara quer vender, ele pode traçar desde lá de trás, olha que beleza, teve uma tentativa de romper lá, e desde ali que é venda, venda, toda vez que subir vende, 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 vende. Então, isso era a Gafisa.